Amei a sala, já fiz tua mala, pois não corredor, eu limpei minha vida, Te tirei do meu corpo, te tirei das entranhas, fiz um tipo de aborto, e por fim o nosso caso acabou e está morto. Jogue a cópia da chave, pois debaixo da porta para não ter motivos, De pensar uma volta, fique junto dos teus, boa sorte a Deus. Boa sorte a Deus.